Música Minha mãe, menininha Ah, minha mãe Menininha do canto ar A estrela mais linda, ei Tá no canto ar E o sol mais brilhante, ei Tá no canto ar Possa o mundo ser como aquela Yalorixá A Yalorixá que reconhece o orixá no anúncio Puxa o canto pro orixá que vê no anúncio No cowboy, no samurai, no moço nu, na moça nua No animal, na cor, na pedra Vê na lua, vê na lua Tantos níveis de sinais que lê e segue inteira O livro surgiu de um projeto da editora Cubo Pio A gente tem um programa de publicação De perfis biográficos De figuras importantes da cultura afro-brasileira Afro-baiana particularmente E em 2001 A gente começou a fazer a pesquisa de mãe menininha Porque era um período de vida muito grande Um período de liderança muito grande Então exigiu um esforço maior Mais tempo, mais investimento Para poder a gente se debruçar sobre essa história Imagine a Bahia da década de 20 O Brasil da década de 20 E imagine mãe menininha nascendo Seis anos após a abolição da escravatura Quanta conquista no seu processo de vida Quando ela assumiu o Gantua Primeiro, o Gantua era localizado Neste sítio, obviamente Mas que era ermo na cidade Era distante de tudo As pessoas tinham que vir a pé do Campo Grande para cá O Candomblé era tido como Digamos assim Nem era tido como religião Mas como um culto, uma seita Não aceita pelos poderes constituídos Toda a trajetória dela E a luta dela Para a preservação da cultura negra E da religião dos negros Deram a eles um orgulho perdido No momento em que eles desembarcaram Aqui na pior das condições do ser humano Que é escravizado Através do Candomblé Os descendentes dos escravos negros do Brasil Principalmente na Bahia Puderam ter muito orgulho do seu passado E da sua própria condição Uma menina conquistou o espaço Conquistou o espaço com dignidade Com sabedoria Com amor Com entendimento Com diálogo Então a figura dela Foi a presença de liderança religiosa E liderança social também Na medida que esse espaço Que hoje é um espaço aberto Ainda tem muito o que conquistar Mas é um espaço aberto Em relação ao que era Ela desbravou Então transformou o Gantuar Numa pequenina casa Num local distante da cidade Desconhecido No grande terreiro de Candomblé do Brasil Atraindo pessoas de várias nacionalidades Uma casa aberta Uma casa Eu diria assim Onde todos participam Dos mais humildes Aos mais ilustres E a menos humildes A menos humildes A menos humildes Que você faz A menos humildes Que você faz É um uso A menos humildes E a menos humildes Que você faz E o largo adiva Como é que alguma coisa que vem de uma religião e de uma cultura tão desprezada, que não recebe nada, que só dá, que é o suprassumo da generosidade, consegue atravessar todas essas barreiras e sair da Bahia para o Brasil todo, do Brasil para o mundo todo. É realmente muita força, é a prova de que aquilo ali é mais do que isso tudo, do que esses valores. Uma mulher que teve muita coragem, muita sensibilidade, muita sabedoria para conviver com o candomblé dentro da sociedade, como ela conviveu. A gente vive uma outra realidade que não foi a do tempo que uma menininha viveu, que a polícia batia na porta para fechar o candomblé. Então, hoje a gente fala que é de candomblé, hoje a gente canta música de Orixá, hoje a gente veste roupa de santo e diz que é filho de santo com orgulho, como eu digo, que graças a Deus sou filha dessa casa sim. E é muito bom ver tudo isso acontecendo, eu tenho certeza que ela está muito feliz. Mãe menina do Gantoá, ela é um ícone da espiritualidade do candomblé, não só pela representatividade que ela teve como Yalorixá e também como na luta contra a opressão que o candomblé sofria, mas por tudo que se sabe a respeito da experiência dela em relação aos mistérios e aos fundamentos do candomblé. É uma religião de matriz negra, hoje congrega todo mundo, tem uma abertura muito grande, pessoas de todas as etnias fazem parte dela, mas mãe menininha tem uma importância muito grande, até nesse sentido de democratização dessa fé. Música Música E vá, 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 mamãe, morro, ódio, vá